Muito bem, o Tribunal de Contas da União, TCU, deu cinco dias para Bolsonaro devolver as joias recebidas pelo governo da Arábia Saudita. O repórter Théo Cury acompanhou o julgamento e traz os detalhes. Boa noite, Théo. Oi, Felipe. Uma ótima noite para você, para todos os estúdios, uma excelente noite para quem nos acompanha. Uma determinação unânime do Tribunal de Contas da União. Todos os ministros votaram no sentido de Jair Bolsonaro, em até cinco dias, entregar à Secretaria-Geral da Presidência da República as joias e os presentes que foram dados pela Arábia Saudita para ele. Não só isso. Também nesse mesmo prazo, Jair Bolsonaro vai ter que dar o fuzil e a pistola que ele recebeu, desta vez, de uma viagem que ele fez para os Emirados Árabes Unidos. Nessa decisão, também há uma determinação para que a Receita Federal envia aqui para a Secretaria-Geral da Presidência da República aquele pacote de joias que acabou sendo retido pelos servidores da Receita no Aeroporto Internacional de Guarulhos, quando a comitiva de Bento Albuquerque, ex-ministro de Minas e Energia, veio da Arábia Saudita com os presentes em outubro de 2021. Isso tudo vai ficar concentrado aqui na Presidência da República, no Palácio do Planalto. Por fim, também uma decisão unânime, o Tribunal de Contas da União determinou que haja uma auditoria em todos os presentes que foram dados a Jair Bolsonaro durante os quatro anos de mandato, de janeiro de 2019 a dezembro de 2022, para ver se há outros casos similares ao que aconteceu com essas joias sauditas e com essas armas dos Emirados Árabes Unidos. A partir de então, a cada quatro anos, o TCU vai fazer uma auditoria, uma inspeção, uma fiscalização rigorosa e minuciosa em todos os presentes dados a quem quer que seja o Presidente da República para que não haja mais crises como houve dessa vez com o caso de Jair Bolsonaro e as joias. Para finalizar, a defesa de Jair Bolsonaro disse que vai cumprir com a decisão do Tribunal de Contas da União e que nesse prazo de cinco dias vai entregar as joias à Presidência da República, onde elas vão ficar guardadas e vão ficar sob a supervisão da Presidência da República, levando em consideração que esse é um presente de Estado para Estado, Felipe. Obrigado, Theo, pelas informações. Hélio, parece uma boa solução para você que no final de cada governo o TCU faça ali um pente fino para ver o que é realmente patrimônio público da União e o que é aquela exceção, que são os itens personalíssimos. Me parece que dessa maneira, não sei se isso deve ser feito só no final ou já durante o mandato, mas pelo menos você tem algum filtro de fora para decidir o que pode ficar com o Presidente ou não. Porque deixar a cargo do Presidente decidir o que é personalíssimo, o que é objeto de valor, pode fazer com que a ganância surja e se tente ficar com o objeto de valor como se fosse um item personalíssimo. Esses itens, só para esclarecer para o público, são essas lembranças como camisa da Seleção Brasileira de Futebol, o Presidente da República do Brasil costuma dar, qualquer artesanato, são coisas, muitas vezes objetos pequenos que são típicos daquele país que uma autoridade entrega para algum visitante em encontros diplomáticos. Diga, Theo. Eu acho que seria um avanço, Felipe, mas eu acho que a gente pode fazer melhor. A gente deveria ter uma regra, como a iniciativa privada faz, que abarque todos os servidores públicos para evitar conflito de interesse, que qualquer... Primeiro, ou recusa-se o presente, ou, em recebendo, você agrega ao patrimônio público, exceto esses casos personalíssimos que você descreveu muito bem. Então, a gente está precisando disso, não é possível, gente. Não pode ser uma coisa assim que depois venha um órgão de governo, um trabalhão danado. Tem que ser automático, automático. Qualquer coisa que não seja personalíssima na linha do que você falou, Felipe, tem que ser automaticamente incorporada ao patrimônio público, se não foi devolvido ou não aceito. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar como país. É, talvez, Joel, tudo ser incorporado ao patrimônio público e depois o órgão, como o TCU, decidir o que é personalíssimo, mas pode levar no final do governo, porque isso é um item pessoal. Pode ser, é uma outra solução também, acredito. Mas acredito que mesmo com essa do TCU agora, o problema já vai estar muito melhor encaminhado do que era antes, na total, como era antes, que tinha a total ambiguidade, agora vai ter menos isso, vai ser um avanço para o Brasil, vai impedir situações absolutamente constrangedoras como essa e também espero que, enfim, essa cultura do recebimento de presentes, sabe? E presentes, quer dizer, uma coisa seria receber de outros países uma grande obra de arte que vai ser exposta ao patrimônio público, o acervo público, uma lembrança da visita da comitiva brasileira, foi lá, voltou com uma grande tela, enfim, um sabre árabe ou qualquer coisa. Receber relógio de marca é um negócio meio, enfim, me parece com qual sentido, sabe? Não tem nem o que mostrar depois, não tem nem interesse público naquilo também. Mas não pode ir para a mão privada, né? Porque senão você está enriquecendo ali o agente público com presentes estratosféricos. É o ideal, uma convenção internacional de objetos típicos de cada país, você incorpora para o patrimônio público e eventualmente oferece como exibição. Você tem todo um mosaico de itens típicos de cada país que a população pode visitar. O cavalo ali tinha aquela foto daquele cavalo que até se quebrou na viagem, aquele estava mais dentro do que se espera de um presente de Estado para Estado, que dá para pelo menos expor aquilo depois. Olha que legal esse cavalo árabe com toda a técnica, acho que era de caligrafia ali, não sei o que era. Agora, relógio de marca, assim, dezenas de relógios de marca, eu não sei nem o que o patrimônio público faz. Será que pode leiloar aquilo para arrecadar? Nem sei qual o fim disso aí, no final das contas. Agora, Raquel, o TCU está tomando a decisão que era esperada. Era esperada, inclusive, depois de todas as informações de bastidor do tribunal, pela própria defesa do Bolsonaro, pelo próprio Bolsonaro, tanto que se antecipou, houve aquela iniciativa ali de afetar a espontaneidade diante da situação de representação no TCU, de abertura de um inquérito policial, e agora o Bolsonaro tem que devolver. Quer dizer, se houve a estratégia do se colar, colou, como eu chamo, não colou e vai ter que entregar tudo. Então, Felipe, eu queria chamar a atenção para a nota da defesa do presidente Jair Bolsonaro. Ela diz assim, o pleno do TCU, por unanimidade, acolheu o pedido da defesa do ex-presidente, no sentido de depositar os bens para a União. Em cumprimento da decisão, os bens serão encaminhados à Secretaria-Geral da Presidência da República. Foi um pouquinho demais para mim. Muito demais. É, porque assim, né, enfim, ele durante todo esse tempo não devolveu, disse de público que achava que não deveria devolver. Às vésperas do julgamento, mudou de ideia, né, para não ficar com isso. Precisou vir à imprensa revelar o escândalo, haver uma repercussão negativa, a abertura desses processos que eu citei, para ele tomar a iniciativa e agora diz que o TCU está decidindo por causa... Está colhendo o pleito da defesa, assim, foi um pouco complicado. O que eu queria ressaltar para essa decisão do TCU e aí ressaltar para o que eu acho que é relevante para o país, para o futuro, foi uma parte da decisão em que o tribunal diz que vai tornar permanente a fiscalização a cada quatro anos, no final do mandato de cada presidente da República, se os presentes recebidos foram corretamente catalogados ou não. Eu acho que isso é uma decisão importante porque ela estabelece um rito, ela orienta as administrações. Então, assim, não é uma coisa que vai ficar largada e que... Assim, o melhor seria que cada presidente tivesse o seu filtro moral próprio e não aceitasse receber esse tipo de coisa. Mas como algumas vezes, algumas pessoas, mesmo tendo sido eleitas pelo voto popular, não têm, agora essa pessoa vai saber que ao final de quatro anos vai ter alguém ali para revisar tudo. Então, o que não vai dar para assumir como acervo pessoal presentes caríssimos. Roberto, o que você destaca desse episódio, além da cara de pau da defesa do Bolsonaro, citada aqui com outras palavras pela Raquel? Foi irônico, foi criativa a nota. Vamos, vamos... A gente não esperaria uma nota dessa, assim. Há um jurista brasileiro, considerado um dos maiores penalistas da história do Brasil, Nelson Gria, que, traduzindo o juridiquês que ele dizia, ele dizia que todo mundo sabe quando fez alguma coisa errada. Nós temos um sentimento, uma percepção natural de que a gente está recebendo algo que não poderia receber. A gente sabe o que é personalíssimo e o que não é. Você vai olhar para uma caixa de relógio de marca e não é possível, a menos que você seja um completo idiota, que você não saiba que aquilo não poderia estar sendo recebido por você. Olha, eu estou pegando alguma coisa que eu não deveria pegar. É diferente de uma camisa da seleção. Você pega, exibe, mostra, fotografa. Esses presentes são presentes que nós nunca vimos eles serem recebidos. Eles são sempre sigilosos, secretos. Um gênero, um almirante, aliás, eu tinha uma expressão fantástica contra a Bento, dei muita risada com essa expressão dele. Precisa trazer isso secretamente? Alguém precisa passar por esse ridículo? Alguém precisa depois ser submetido a esse ridículo? É algo que nós não precisaríamos passar. A decisão do TCU ainda é uma decisão muito gentil com o Bolsonaro. porque se é efetivamente ilícito, indevido, a rigor teria que ser apreendido. Olha, vamos buscar. Já que ele não poderia estar com ele, nós vamos pegar de volta. Deram a ele esse lapso de cinco dias para que ele possa devolver sem o estrépito, sem a gritaria que isso aconteceria, sem as luzes de imprensa que isso teria, mas foram gentis. A decisão do TCU de, olha, há quatro anos, nós vamos fazer um pente fino nos presentes, é dessas coisas que eu começo a, assim, falar assim, precisa disso? Cinco dias parece assim, se vendeu, compra de volta. Se tiver com defeito, pode devolver antes, Neto. Tem um código do consumidor que vai atuar nessa, né? Não, nós precisamos ter seriedade. Me parece que essa decisão é dizer assim, olha, vocês não sabem pensar. Ou vocês não conseguem se conter diante de um presente que é irresistível. Aquele mundo de relógio, né? Eu não tenho muita coisa com relógio, mas tem gente que adora relógio, né? Você não pode, então nós vamos te pegar depois, hein? Então é melhor não pegar, é como se fosse uma ameaça, né? Se vai dar certo, se não vai dar, vamos esperar quatro anos para ver. Me parece que é algo dessas decisões que foram feitas e foram proclamadas para não serem cumpridas. É, a gente está aqui debatendo também a respeito da possibilidade de responsabilização e punição do Jair Bolsonaro. Porque a rigor, por essa decisão, Raquel, a gente ainda não tem nenhum sinal de punição por ele ter ficado tanto tempo com esses itens de valor. Será que isso pode sair por meio do inquérito policial? Há motivo de preocupação? Sim, claro, né? Acho que a Polícia Federal está investigando, mas eu já disse isso uma vez, assim, acho que não tem ainda... Vamos ver o que sai do inquérito policial, mas assim, você tem alguns... Agora está me fugindo o nome... As previsões legais são brandas em termos de punição. São brandas, exato, porque tem ali... Não está me fugindo o nome correto, mas um descaminho na Receita Federal por não ter feito a declaração. Mas não existe ainda provas concretas de um crime de corrupção, que o presidente tenha feito algo para receber essas joias. Eu ainda não consigo enxergar uma punição mais dura para este caso, além da punição moral, do desgaste na opinião pública. O que, apesar dos fatos serem estarecedores, tem vídeo, tem um envolvimento direto ali dos assessores pessoais do presidente, a polarização da sociedade brasileira é tão grande que um lado não resiste a passar pano para o outro. Então, nem o dano na opinião pública eu acho que é tão grande assim. Agora, o lado passa pano para o mesmo lado, né? Por causa da rejeição, por causa do repúdio ao outro lado. Diga, João. Me parece mais sério o que está se investigando, que aparentemente foi feito na base da carterada para se liberar fora da lei as joias apreendidas. Essa parte está parecendo mais grave do que essa outra kit de joias que, olha, passou pela receita, passou batido, o presidente aparentemente estava nas prerrogativas, decidiu se era pessoal ou se não era, decidiu do arcebo pessoal. Esse kit que passou e que estava com o Bolsonaro e que, diga-se de passagem, valia, vale uma fração do que valem as joias. Comparar 400 mil com 16 milhões de reais. Muda totalmente de figura, embora, na comparação parece pouco, mas um presente de 400 mil reais não é todo dia também que você ganha por aí, né? Já seria um valor bastante relevante. Mas, mesmo assim, parece que ele estava numa zona cinzenta legal ali e não sei se vai ter mais repercussões. Tentar liberar as joias fora da lei ali pode ter coisa mais grave. Hélio, você também vê ainda essa polarização, quer dizer, quando aparece algo que soa pelo menos imoral ou que muita gente considera imoral, tem um lado que relativiza porque considera que o outro lado é muito mais imoral, tem uma rejeição maior ao outro lado. Então, assim, vão se acumulando imoralidades, mas ninguém vai largando a mão do líder do seu próprio campo ideológico, por exemplo. Não deveria, né, Filipe? A gente tem que lamentar esse tipo de racionalização. Não é a primeira vez que acontece isso, já citei aqui, o presidente Lula foi obrigado a devolver mais de 400 presentes, a Dilma mais de 100 presentes e tal. Tem presentes que podem ser consumidos, então não sei lá se ainda podem ser devolvidos ou não, tem coisas em aberto lá atrás. O que aconteceu aqui também é escandaloso. Então, por isso que eu acho que aquela regra que eu estava propondo de automaticamente já ser ou recusado presente ou ser incorporado ao patrimônio público, me parece que resolve muito melhor essa questão. Eu acho que tem muita coisa esquisita aí, essa tentativa de liberar o estojo do colar várias vezes de forma esquisita, isso aí pode configurar algum tipo de crime, um possível contrabando é possível também. E outra que a gente, assim, qual foi o motivo para esse presente? Existiu algum motivo para isso? Qual é a contrapartida, se há alguma? Aí também pode haver uma investigação. Tudo isso tem que seguir o curso da investigação e ver exatamente o que de fato aconteceu. Mas é uma prática lamentável, racionalização não cabe, isso a gente não pode abrir mão de falar o que a gente acha certo e fazer a coisa certa. Tudo isso está errado, estava errado no passado, está errado agora e como país, se a gente quer ser um país desenvolvido, a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. Agora, uma dúvida, só finalizando esse tema, espera-se quatro anos com os presentes ali para... E uma caixa de chocolate, deixa estragar até julgar? Não, mas aí são perecíveis. Daí pode consumir. Não, se for um objeto de uso imperecível, um objeto de baixíssimo valor, um objeto de uso realmente personalíssimo... Um vinho caro, boa. Bom, é que o vinho também em tese dura, né, quatro anos, né? Isso... Mas isso já estava na decisão de 2016 do TCU, que eram essas exceções, o item personalíssimo ou para consumo próprio. E aí se encaixaria... Exato, e a decisão do TCU de hoje, ela está reforçando isso. Aí o consumo próprio é o chocolate, mas se a caixa for de ouro... Acho que os shakes vão começar a dar vinhos de valores exorbitantes aí também. É que, na verdade, parece tão óbvio, né? Muito, bastante. Vamos ir. Acho que um vinho por 14 milhões de reais vai ter que procurar um bocado, né?